Nossa, é muito rápido, sério, é muito rápido, olha pra... olha, dá dois de vez! Nossa senhora, galera, olha isso aqui! Eu acabei de descobrir um castelo no meio do nada aqui no Minecraft, então eu decidi que eu vou fazer uma cidade aqui. E vocês sabem que pra fazer uma cidade, a parte mais chata é quebrar montanhas, e eu quero fazer uma rua exatamente aqui, porém tem essa montanha toda na frente que precisa ser quebrada. Então o que a gente vai fazer hoje? Vamos utilizar várias máquinas super potentes pra gente fazer esse serviço muito mais rápido. Se eu fosse quebrar toda essa montanha na mão aqui, eu demoraria muito tempo, iria ser muito chato quebrar bloco por bloco, então é por isso que eu tenho hoje aqui incríveis máquinas que vão fazer todo o serviço, e o melhor, depois que eu terminar de quebrar a montanha, eu vou fazer uma rua, eu vou poder asfaltar essa rua, todas as máquinas que eu preciso, tá aqui. Então se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, que todo dia tem vídeos novos, e deixa o seu like no vídeo agora mesmo. Bom, vamos logo começar, a gente vai começar com essa máquina aqui, que essa aqui é a máquina mais tenebrosa de todos, essa aqui é a máquina mais forte de todas. Ela quebra bedrock, ela quebra obsidiana, ela quebra tudo. Então, vamos começar. Quando a gente entra na máquina, a máquina já liga o negócio rotativo na frente, vocês vão ver a loucura que vai ser, é sério, vocês vão ver a loucura que é. Dá pra nós levantar aqui, dá pra nós baixar também. Vai começar, olha só, imagina se eu fosse fazer isso aqui tudo na mão, eu demoraria muito tempo, muito tempo mesmo. Já com essa máquina aqui, eu vou fazer um super túnel em segundos, e eu vou usar outras máquinas lá pra deixar esse túnel mais bonito ainda. Primeira coisa, vamos fazer todo o túnel, peraí, vamos quebrar tudo, depois nós vamos fazer um asfalto perfeito, utilizando uma outra máquina, são as novas máquinas do Minecraft. Vamos lá, vamos lá que a gente já... Opa, vambora, vambora, vamos cortar tudo. Olha a velocidade, galera. Sério, é muito rápido fazer as coisas com essas máquinas novas aqui no Minecraft. Então, se você quer receber mais vídeos como esse, é só você se inscrever. Tem que estar inscrito aí pra receber mais vídeos como esse. Já terminei o túnel, olha só, demorou segundos pra fazer o túnel, utilizando essa super máquina potente. Olha só, encostar o negócio vai quebrando tudo. Olha, 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 olha. E deixa eu mostrar pra vocês agora as outras máquinas. A gente tem esse trator aqui de esteira, que ele também é muito forte. Temos um tratorinho, né? Eu chamo de tratorinho, é um tratorzinho normal. Tem também a carregadeira, né? A máquina de carregar, a máquina de alisar, depois que estiver pronto. Essa aqui de escavar. Temos o caminhão pra transportar, dá pra jogar as coisas tudo ali em cima. Olha só, ele vai ficando, ó. O que a gente jogar, ele vai pegando, ó. Pera aí, a gente jogar aqui, ó. Ó, vai ficando ali. Temos essa aqui de fazer asfalto. E essa aqui é pra compactar o asfalto. Vocês vão ver tudo isso daqui a pouco. Então, agora eu preciso pegar essa máquina aqui pra poder terminar de fazer aquela parte ali da rua. Dá pra também fazer a mesma coisa. A gente pode aqui levantar no espaço e baixar no control. Olha só, dá pra nós baixar. Ah, mas eu não quero baixar agora. Pera aí, eu só quero baixar ali na frente. Olha pra isso. Olha que da hora. Sério. Eu nunca imaginava ter uma máquina dessa no Minecraft. Bom, então o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai começar a baixar toda essa parte. Olha só. Nós vamos baixar tudo porque aqui eu quero construir asfalto. Sim, opa. Pera aí, eu não posso baixar tanto. Ergue um pouquinho. Não pode ficar tão baixo. Aqui, ó. Nessa altura aqui. Opa. Olha pra isso aqui. Deixa eu baixar mais um pouco. Ah, essa máquina aqui não quebra a pedra. Olha aqui, olha aqui. Essa máquina não é capaz de quebrar a pedra. Como vocês podem ver, ó. Ela pega somente a terra. A terra ela consegue quebrar. Porém, a pedra não, ó. Vocês podem ver, ó. Que essa máquina aqui só consegue com a terra mesmo. Ó, a pedra eu vou ter que usar outra máquina pra quebrar. Ó, não vai, não vai, não vai. Só a terra. Nossa, é muito rápido. Sério. É muito rápido. Olha pra... Olha, dá dois de vez. Nossa Senhora, galera. Olha isso aqui. Não, merece like no vídeo. Olha isso. Ó, chegou na terra, não vai, né? Chegou na pedra, né? Na pedra não vai. Cascalho? Cascalho também não. Só terra mesmo. Essa máquina aqui só é capaz de quebrar a terra mesmo. Será que essa máquina aqui vai na pedra? Não sei. Não sei mesmo se essa máquina aqui é capaz de quebrar a pedra. Vamos lá. Espero que sim. Na verdade, isso aqui é de carregar. Eu acredito que pedra também não vai conseguir, não. Vamos lá, vamos lá. Baixou aqui? Não, lógico que não, galera. Essa aqui também é só na terra, né? Essa aqui é a carregadeira. Essa aqui é mais fraca que aquela outra máquina. Então, olha só. Bom, não vai cair. Ô, cai não. Fica aí, máquina. Que que é isso? Bom, agora nós vamos começar, então, a fazer o asfalto utilizando a outra máquina. Então, a gente vai precisar pegar aqui o item chamado RAM Asfáltica, que é a base do asfalto. A gente vai precisar de muito disso aqui. Então, deixa eu tirar isso aqui, ó. Pronto. Vamos pegar. A gente vai precisar, tipo, de muito mesmo. Opa, pera aí. Deixa eu pegar um pack de 64. Vários packs. Já tô aqui na máquina pra gente começar, gente. A gente acessa o inventário aqui da máquina. Vamos colocar todo esse asfalto pra dentro da máquina. E tá tudo pronto. É só nós começar agora. Pera aí. Deixa eu ligar aqui a máquina. Olha só, né? Vamos começar. E vai começar a colocar o asfalto aqui. Olha lá. Olha pra isso. Olha que sensacional isso. A gente tá colocando asfalto no Minecraft. Pera aí. Aqui ficou em desnível. Vamos ter que colocar duas camadas. Acho que acabou. Não, vamos fazer. Vamos ter que fazer. Ô, 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 ô. Pera aí, pera aí. Deu ruim. Deu ruim. Né? Consegui fazer errado aqui. Se for aí, vê que desnivelou tudo. Ficou ruim. Vamos ter que pegar outra máquina. Quebrar. Porque a gente tem que fazer esse asfalto retinho. Se for aí, vê. Ficou desnivelado aqui. Quebrou. E é asfalto mesmo. Asfalte. É asfalto mesmo. Porém, ainda não tá pronto. Não tá pronto ainda. Que o asfalto só fica pronto depois da gente passar essa máquina. Vocês já vão ver como é que vai ficar depois que eu passar essa máquina por cima. Aí vai ficar que nem o asfalto que tem aí na sua cidade. Sério. Aí vai ficar perfeito. Só que eu preciso pegar mais ainda, ó. O asfalto aqui pra botar dentro da máquina que quase acabou já. Deixa eu pegar bastantão aqui. Eu vou mostrar também pra vocês esse trator aqui que é muito legal. Bom, dá pra colocar várias coisas aqui atrás. Agora eu coloquei aqui uma plantadeira. Dá pra você plantar coisas utilizando o trator. Dá pra colocar, tipo, muita coisa atrás aqui do trator. É só a gente entrar no trator e... Deixa eu tirar a plantadeira. Eu vou colocar aqui esse negócio. Acho que é um cortador de grama. Não, não é um cortador de grama. Dá pra baixar e levantar. Eu nem sei pra que que serve isso. Bom, isso aqui eu não sei pra que que serve. Tem que colocar a plantadeira. Deixa eu colocar a plantadeira aqui, ó. Coloca no primeiro. Colocou a plantadeira. Temos também o plow aqui, ó. Que é um negócio de tirar. Olha só. Olha isso aqui. Olha que facilidade. Você que quer plantar coisas no seu Minecraft. É só passar. É só passar. O negócio vai como se fosse a inchada. Isso aqui é realmente a inchada do Minecraft. Porém... Eita! Nossa senhora! Cai aqui, gente! Me ajuda aqui! Tô morrendo afogado! Vixe! Tô... Deixa eu sair daqui que eu tô morrendo afogado, gente. Meu trator caiu na água. Olha que beleza. Não dirija um trator dentro da água. Deixa eu pegar outro trator aqui. Olha só. Deixa eu botar outro trator aqui. Mostrar as outras coisas que tem nele também. Temos o Spinder. Isso aqui é pra molhar a plantação. Deixa eu colocar ele aqui. Ó. Colocar aqui. Isso aqui é pra molhar. Porém, a gente precisa colocar... Não. Isso aqui é pra fertilizar a plantação. Só que precisa botar um fertilizante ali. Mas a gente não vai fazer isso agora, não. Ah! E uma outra coisa muito legal. Você vai poder plantar suas coisas com o trator, né? Nesse... Novas... Nessas novas coisas do Minecraft. E dá pra colher utilizando o quê? Utilizando uma colheitadeira. Sim! Você plantou trigo. Você quer colher o trigo de um em um? Demora pra caramba. Olha só que diferente você poder colher com uma plantadeira. Em vez de você colher trigo por trigo, bem devagarinho, quebrando um por um, você usa uma máquina que faz tudo automático. Você vai só passando na plantação. O negócio vai colhendo inteiro. Vai colher até o trator junto, ó. Quase que eu colhi o trator. O trator tá ali, ó. Bom, então eu já terminei de fazer o asfalto, porém não tá tudo pronto ainda. Olha isso aqui. Imagina quanto tempo eu iria demorar pra fazer isso se eu não tivesse as máquinas. Eu coloquei asfalto em tudo. Eu liguei duas montanhas com o asfalto. Mas calma. Ainda não tá pronto. Porém, você precisa se inscrever no canal pra receber um vídeo exclusivo feito pra você. Somente pra você. Se você se inscrever agora, você vai receber um vídeo feito somente pra você. Então se inscreve no canal agora mesmo. Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora isso aqui. Opa, cadê que eu quebrei o negócio sem querer? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é o veículo que a gente vai usar pra finalizar o asfalto. Somente com ele a gente consegue finalizar o asfalto e realmente transformar em asfalto. Olha só, vocês podem ver que tá de uma cor tipo cinza, né? Olha só, né? Vamos passar isso aqui em cima. Isso aqui é responsável por compactar e finalizar. Tá vendo que tá mudando a cor? Agora sim isso aqui tá se tornando um verdadeiro asfalto. Aí, aqui eu vou ter que quebrar mais. Vocês podem ver, ó. Não passa a máquina aqui. Vamos ter que usar a toda poderosa que nada é mais poderoso que a máquina mortífera de rochas. Essa aqui é a máquina mortífera de rochas. Não tem nada mais poderoso que isso. Olha isso aqui, galera. Olha só. Nosso senhoru. O negócio é a máquina mortífera, essa aqui. Essa aqui é, sem dúvida, a máquina mortífera das rochas. Passou aqui, ó. Acabou tudo. Acabou, já era. Eu quero mostrar pra você também esse incrível helicóptero que também é uma novidade. Sim, a gente também tem esse incrível helicóptero que realmente funciona. Olha só, começou a girar. Vamos voar? Então a gente pode fazer uma construção e a gente pode sobrevoar essa construção, né? Podemos ver tudo por cima. Olha aí, ó. Tamo voando de helicóptero numa boa. Olha que tranquilidade. Super de boa. É o seguinte, galera. Esse vídeo que tá aparecendo na tela é a construção da Coca-Cola. Sim, eu fiz a fábrica da Coca-Cola. É um vídeo muito da hora. Se você não viu esse vídeo ainda, tá escrito aqui na descrição. Construindo a Coca-Cola. Assista depois que você terminar de ver esse vídeo que com certeza você vai gostar. A construção da fábrica da Coca-Cola é incrível demais. E olha só como é de boa voar de helicóptero. De boa demais, hein? Olha pra isso. Sério, muito da hora. Muito da hora mesmo. Uma outra coisa muito legal é esse caminhão. Olha só. E é um caminhão, tipo, muito veloz. Olha a velocidade. Anda pra caramba. Então a gente pode construir as ruas, fazer o asfalto. Podemos fazer tudo. Se vocês querem que eu faça toda uma cidade aqui em volta desse super castelo com essas máquinas, deixa um comentário aqui dizendo pra mim fazer. E deixa um like no vídeo também. Olha só. Esse caminhão aqui é muito legal porque a gente pode colocar as partes de trás dele. Olha só. Isso aqui é pra carregar aqueles boi, né? O negócio de carregar boi. Temos também como tirar isso aqui. Colocar o negócio de carregar as máquinas. Olha só. Isso aqui é aquela chamada prancha. Que você pode colocar as máquinas em cima. Ah, você tem que levar essa máquina aqui pra outro lugar? Ok. A gente pega ela, a gente sobe ali, ó. E podemos levar ela pra outro lugar em cima do caminhão. Sério. Demais, cara. Olha só. Você sobe, ela já se teleporta automático e fica em cima do caminhão. E você transporta tudo em cima do caminhão. Olha que perfeição. Sensacional, né? Sensacional demais. Bom, eu vou tirar. Dá pra gente colocar outras máquinas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Tem um trator, ó. Coloquei um trator em cima. Dá pra colocar mais de um trator. Deixa eu sair aqui. A gente pode colocar. Ah, eu quero colocar o trator e essa máquina aqui. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se dá pra colocar dois de vez. Ah, não. Fica um em cima do outro. Não dá. Não dá pra colocar dois de vez. Dá pra colocar um por vez só. Olha só. Levando uma máquina no caminhão. Demais, né? E calma, calma que tem mais coisa. Você pensa que acabou? Não, não acabou não. Tem muita coisa aqui ainda. Tira isso aqui. Vamos colocar isso aqui, ó. Isso aqui é um caminhão baú, né? Temos um caminhão baú. Deixa eu tirar o caminhão baú. Temos um caminhão de tanque. Que é imposto... É preciso ter combustível. Tá aí. Caminhão de carregar gasolina pra abastecer todas essas máquinas. Sério. Tem muita coisa. Eu ainda vou estar fazendo mais um vídeo com esse mod. Pra terminar meu asfalto, né? Meu asfalto não tá todo pronto ainda. Eu quero fazer todo mundo na cidade, né? Então se inscreve no canal pra você receber o próximo vídeo e receber também um vídeo exclusivo. Deixa eu só finalizar aqui, ó. Que a gente só vai passando. Ele vai compactando, ó. Vai passando, ele vai compactando. Olha só. E terminei meu asfalto. Opa, peraí que faltou um pouquinho ali. Mas então é isso aí. Clica num dos vídeos que tá aparecendo agora na tela. Assista o vídeo que tá aqui na descrição. Que eu fiz a fábrica da Coca-Cola. Que é um vídeo da hora pra caramba. Assista agora. Tá inscrito aqui, fábrica da Coca-Cola. Assista aí que você vai gostar. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. E tchau.